Fala pessoal, saiu mais um concurso para a Guarda Municipal, dessa vez para a cidade de Mojiguassu e a gente vai fazer análise desse edital agora. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane Augusta, eu dou aula aqui na MGL. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui. A gente está sempre fazendo conteúdos voltados para concursos públicos, muitos deles especificamente para a Guarda Municipal, né? E também já deixa o seu joinha para o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo e te mostrar mais conteúdos semelhantes a esse. Certinho? E também para dar uma força para a gente aqui, né? Então, bora lá! Bom, antes da gente fazer a análise propriamente dita, vamos falar um pouquinho aqui dessa cidade da vez, Mojiguassu. É uma cidade do estado de São Paulo, interior do estado, aqui algumas imagens. Uma cidade de 155 mil habitantes, aproximadamente. Faz divisa ali com Mojimirim, Perassununga e outras cidades aí. Então, bora lá já para o nosso edital. A banca que está organizando esse edital é a IUDES, Instituto Universal de Desenvolvimento Social. É a nossa banca organizadora, uma banca um pouco menor também, né? Das convencionais aí que a gente está mais acostumada. É um concurso para o quadro efetivo da Prefeitura de Mojiguassu, guarda municipal segunda classe. São oferecidas 10 vagas. O salário de R$ 1.345,32, mais benefícios. Aí não está discriminado quais são os benefícios, mas normalmente são vale alimentação, vale transporte, adicional de risco no caso da guarda, né? 44 horas semanais. Ensino médio completo requisito mais CNH A e B, então para carro e moto. Já deixa aí se você já é habilitado, já tem CNH. CNH é importante não só para concursos da guarda, mas a maioria dos concursos hoje pede CNH A e B. Então, quem não tem, é importante tirar, né? Na data da contratação, mínimo de 18 anos, o máximo de 30 anos para ocupar o cargo de guarda. Então, ponto importante aí é a questão da idade, né? As inscrições podem ser feitas pelo site lá da IUDS, a Banca Organizadora, do dia 6 de março até o dia 2 de abril. Então, o dia 2 de abril, então, é o prazo para a inscrição do concurso, o valor da taxa de inscrição de R$ 10,50. Baratinha a inscrição também, né? Já comenta aí se você já viu uma inscrição tão baixa como essa. Bem razoável, tranquilinha para se fazer. Aí, seguindo, no próximo item, a prova objetiva está marcada para acontecer no dia 7 de maio. Então, aí, a gente está em março, início de março, abril, maio, dois meses para estudar. A gente vai chegar na parte de conteúdo programático. É um conteúdo relativamente extenso, mas dois meses para o nível da prova é um tempo razoável para conseguir passar nesse concurso, né? Para ser uma prova de nível médio, né? Então, espera-se que não seja uma prova puxada no conteúdo, uma prova mais básica mesmo. Das fases do concurso. A primeira prova objetiva, então, prevista para acontecer no dia 7 de maio, que tem caráter classificatório e eliminatório com nota de corte. Depois, a segunda etapa é o TAF, a prova de aptidão física, que tem também caráter classificatório e eliminatório. Então, o TAF, a prova de aptidão física, é a avaliação antropométrica, é para verificar se você está apto a fazer, né? O atestado médico, para verificar se você está apto a fazer o TAF. E, então, o TAF, ele vai mudar a sua classificação. Você pode melhorar de classificação de acordo com o seu desempenho no TAF. Então, já é importante começar a treinar aí também. Depois, avaliação documental e social. Então, análise, né? Essa avaliação social, análise da vida pregressa do candidato. Avaliação médica e toxocológica. Então, para verificar aí o uso de drogas, né? E a última etapa, quinta fase, avaliação psicológica de aptidão ao porte de armas. Essas últimas aqui todas de caráter eliminatório. Ou seja, não vão alterar a classificação do candidato, mas, se reprovado, ele pode ser eliminado. A prova objetiva, ela tem duração de 3 horas. Ela vai valer 100 pontos. São 50 questões, vão ser 50 questões. Com 4 alternativas, cada uma questão, né? De ABCD. A prova objetiva, ela vai ter, vai ser composta das disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. Então, veja aí, só conhecimentos específicos que têm um peso diferente, têm um peso maior. Então, atenção aí para o estudo do conhecimentos específicos. É o conteúdo mais denso, mais extenso, né? Então, assim, foca nos conhecimentos específicos. Estuda as demais, óbvio, né? Porque tem que acertar as demais também. Mas, o peso maior, o seu maior tempo de estudo tem que ser dedicado aos conhecimentos específicos. As outras disciplinas têm peso 1, conhecimentos específicos têm peso 3 e vão ser 25 questões. Então, né, para se observar aí, língua portuguesa vão ser 10 questões, conhecimentos gerais e atualidades também e matemática e raciocinológico 5. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% ou mais na prova objetiva, né? E aí passarão para a prova de aptidão física. Depois da prova de aptidão física, próxima etapa, né? A prova de aptidão física, então, é dividida em duas etapas. Etapa 1, avaliação antropométrica de caráter eliminatório. Se o candidato não apresentar atestado médico que confirme que ele está apto a realizar esforços físicos, então ele vai ser eliminado, se ele não estiver apto a realizar esforços físicos. Se ele apresentar o atestado e tiver apto, ele vai fazer a prova de repetidão física que tem ali o caráter classificatório e eliminatório. Tem a questão da altura também, que vai ser avaliada nessa primeira etapa na avaliação antropométrica, que é de 1,55m para mulher, tem que ter no mínimo 1,55m, e 1,60m ser homem. Então, tem a questão da altura aí também. Próximo item. Acredito que a gente já vai lá para o conteúdo programático. Então, conteúdo programático de nível médio português cobra bem o que costuma ser cobrado já, nada além. Então, classes de palavras, análise sintática, regência verbal e nominal, concordância, figuras de linguagem, interpretação de texto. Então, aquilo bem o que já é cobrado em concursos de nível médio, não se altera muito. A matemática, ela já vem cobrando algumas coisas a mais aí, né? Então, tem estudo das funções de primeiro e segundo grau, tem trigonometria, equações e inequações trigonométricas, binômio de Newton, análise combinatória, geometria analítica. Então, tem algumas coisas aí, geometria plana também. Então, tem algumas, alguns detalhes, equações e inequações de primeiro e segundo grau. Então, matemática aí está até um pouquinho puxado para o nível, né? Para ser de nível médio. Mas vão ser cinco questões de peso um, então, de qualquer maneira, é importante dar o seu devido valor aí, porque tem que, vai considerar no todo, né? Conhecimentos gerais, cultura geral, história e geografia do Brasil e do mundo. Acredito que não vai vir cobrando coisas muito específicas aqui nessa etapa. Então, vão ser coisas, assim, bem genéricas que, bem tranquilas de responder, né? Creio eu, pelo nível da prova, né? O conhecimentos específicos já é um conteúdo um pouco mais denso. Tem aí, noções de direito administrativo, também um bem básico do direito administrativo. Conceitos, elementos, poderes, naturezas, fins, princípios, poderes administrativos. Depois, a gente vai lá, aí tem poderes disciplinares, os poderes administrativos, né? Atos administrativos também. Depois, a gente tem aí, noções de direito constitucional. Lá, os artigos iniciais da CF, também tem o dos princípios fundamentais, né? Também fala um pouquinho da organização do Estado, da segurança pública. Depois, passando para direito penal, tem alguns artigos aí, tem uma parte um pouquinho extensa também. Os crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, contra a administração pública. Dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Então, o direito... Tem alguma coisa aqui também de noções de direito civil. Então, não muita coisa, mas, né? Já que agrega mais. Da parte de legislação. CTB, Código de Trânsito Brasileiro, aqui embaixo. Sistema Nacional de Trânsito, Composição, Registro, Licenciamento. Aqui, ele especifica, né? O do CTB, o que é para estudar. Então, já é uma coisa que facilita aí. Lei 13.022, Leis Federais, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei de Abuso de Autoridade, Noções de Primeiros Socorros. E o Código de Posturas de Mojiguassu também vem cobrando aí. Então, até um pouquinho extenso essa parte de conhecimentos específicos, né? Aqui, serão convocados para o TAF. Quem obtiver pelo menos 50% de acerto na prova objetiva ou mais. Depois, ainda do TAF. O TAF, ele vai ser composto pelas provas de flexão de braços, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 metros. A tabela de pontuação aqui, vamos ver a tabela de pontuação masculina. Então, aqui vai ser de acordo com a idade, uma determinada quantidade que precisa fazer. Lembrando que flexão de braços e abdominal é o tempo de um minuto que tem para fazer. Então, em um minuto, aquele que tem até 30 anos, né? De 25 a 30 anos, por exemplo, tem que fazer, se fizer até 10, era. Né? Não pontua. No caso da flexão. Se fizer acima de 11 a 12 flexões em um minuto, faz 20 pontos. E assim por diante, vai aumentando a pontuação de acordo com a quantidade de flexões que o candidato consegue executar. Assim também, para abdominal, se fizer até 20, zera. Aqui no caso, aliás, é abdominal até 20, zera. Tá certo? De 21 a 22, faz 20 pontos. E assim, progressivamente. Depois, tem a corrida de 50 metros. Se fizer acima de 9 segundos, zera também, até 30 anos. E se fizer até, na corrida de 12 minutos, se fizer até 1,7 km, zera também, já é eliminado da prova. Tem que fazer pelo menos os mínimos aqui, né? Para conseguir acumular pontos e ter uma classificação. Bom, gente. Era isso. Essa última etapa. Essa última parte aí que a gente fala do TAF. Ficou alguma dúvida sobre esse edital? Sobre novos editais? Deixa aí para a gente que, na medida do possível, a gente vai respondendo. Por hora, fico por aqui. Agradeço pela companhia de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.